Os treinos estão bem legais, a primeira semana foi mais de preparo físico, muito teste, teste médico, todos os testes físicos nós fizemos, tanto aqui quanto lá no Ibarueri, e agora a segunda semana foi uma semana mais para tentar soltar, com bastante trabalho técnico, jogo individual, alemesso, drible, e agora iniciando a terceira semana já está tendo mais jogo, 5 contra 5, já está colocando todo mundo em situações de zona de pressão, jogadas individuais de ataque e de defesa também, então agora está começando a soltar e os treinos estão ficando cada vez mais cansativos, mas cada dia a gente está aumentando o nosso nível, eu tenho certeza que chegando no Prolímpico a gente vai estar bem legal. A gente teve um período maior de preparação esse ano, começou no começo do mês de julho, no passado a gente tinha começado por volta do dia 20, e essas duas semanas foram, ao meu ponto de ver, fundamentais para que todo mundo chevesse mais ou menos num patamar bom, já treinando com bola também, mas foi aumentando a intensidade do treino relativamente, e o normal é que continue assim, até que a gente chegue no dia 30 em Mar del Plata, numa forma excelente, estar preparado para os jogos. Cara, eu acho que é uma experiência muito boa, eu estou tentando aprender o máximo com todos os jogadores, temos jogadores aqui de NBA, de Liga Espanhola, grandes nomes, então eu venho tentando pegar o máximo de cada um, passar um pouco também do que eu sei, e junto a gente está tentando ter essa experiência, eu e os mais novos, a gente quer levar isso para o futuro com certeza, eu acho que tudo isso serve como uma bagagem para o futuro também, para mim tem sido muito bom.